Salve, salve galera, meu nome é Júlio, eu sou instrutor de salto duplo aqui em Boituva, Centro Nacional de Paraquedismo. Hoje é domingo, o dia tá bonito pra caramba e eu tô com uma moça aqui muito doida, que é a... Flávia. Flávia, tudo certo? Conta aí pra mim, o que você veio pra eu estar aí hoje? Eu sou louca, né? É louca, disso eu não tenho a menor dúvida. Que pirada. Veio esse tacado avião hoje? É isso mesmo? É isso mesmo. Bom, então vamos aqui um céu abril, falei que ia estar azul? Obrigada. E o que veio com você? Conta aí pra mim. Meu filho, Thiago. E aí, Thiago. E aí, bora, pelo menos. Oiê, bora. Vamos. Vai, Thiago. Eu não posso cuidar da sua cabeça. Vai lá pra cá. Vamos. Vamos lá. 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 Vamos lá.